DJ DR que lançou DJ DR que lançou DJ DR que lançou Oh baby libera Libera que é pra mim sentar Juro você vai gostar Vou te fazer bem mais feliz Machu, 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 machuquei A chota dela foi a noite toda Uma surra de piroca, imagina Sabendo que era donzela Eu podia ter ido mais um pouco devagar Mas não fui, confesso que fui ruim Coloquei e tirei várias vezes sem parar Me desculpa porque eu te machuquei Me desculpa por ter te deixado torta Isso é culpa do tesão que eu fiquei Com jeitinho de puta que tu sentava na minha piroca Me desculpa, me desculpa É depois de uma botada e uma surra de piroca Que nós abandone todas as novinhas fora É depois de uma botada e uma surra de piroca Que nós abandone todas as novinhas fora Hum, coitadinha dela Não se iluda com a surra de piroca Hum, coitadinha dela Não se iluda com a surra de piroca Casar, jamais, não me prendo a ninguém Eu vou pra putaria que é a melhor coisa que tem Me separei porra Me separei porra Eu não quero casar com ninguém Não se iluda com a surra de piroca Não se iluda com a surra de piroca Ela corte pra fora Se eu tira piroca Ela puxa pra dentro Se eu bota piroca Ela corte pra fora Se eu tira piroca Ela puxa pra dentro Toda hora tarado na xota Eu fazendo esse mesmo Toda hora tarado na xota Fazendo o mesmo movimento Tira e bota, bota Tira a piroca de dentro Se eu tiro, boto, boto Tira a piroca Se ligou? Vou chupar a sua buceta Deixar ela molhadinha Quando for botar o piro Daquela escorregatinha Daquela escorregatinha Daquela escorregatinha Eu gosto, gosto, gosto muito De chata novinha Daquela escorregatinha Daquela escorregatinha Eu gosto, eu gosto De chata novinha De chata novinha Daquela escorregatinha O DJ bem, 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 bem Pra mim você é o mais pica danado Obrigado por assistir